Música Ei José Palavras que deixam Pegadas Ei José Abraços aceitam Estradas Ai ô, ai ô É nossa casa Quero que vejam Que vejam O sol Raiou Pro nosso som Espero que ouçam E vejam O sol Ei José As flores confiam Em espinhos Ei José Estrelas Estrelas Ensinam Caminhos O tom Brilhar Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Ei José Ei José Ei José Ei José Ei José O tom O tom A força E a coragem Que você criou Que vejam O sol raiou pro nosso som Quero que ouçam E vejam Brilhar Tanto amor Tanto amor Tanto amor Ei, José Tanto amor